Ela tá acompanhando ainda ao vivo toda a movimentação no centro da capital, a movimentação que foi gerada por conta do protesto dos ambulantes. O trânsito voltou, tá tudo aberto, funcionando, né? Oi, Karine. A notícia boa é de que os bloqueios que estavam acontecendo aqui acabaram. Mostra, Valfredo, aqui quem tá descendo a Santa Elias já tá podendo fazer aí o trajeto, não tem mais nenhum pneu incendiando, algum tipo de empecilho que faça com que os veículos não passem. Agora, por aqui também, Karine, o trânsito, né? Complicou, obviamente. A gente tava tendo aqueles congestionamentos próximo à Lagoa, não aqui na Lagoa, por conta desses desvios. Já nas vias onde os bloqueios estavam acontecendo não tinha congestionamento, só que agora voltaram a acontecer porque o fluxo voltou à normalidade. Ou seja, trânsito bastante intenso. E a gente conversa agora com o tenente Isaac, que tava acompanhando toda essa situação desde o início da manhã. Os bloqueios acabaram, o manifesto também terminou, o tenente. E na questão segurança, foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Nós não tivemos nenhum incidente mais sério. Eles chegaram a ter fogo aí nos pneus, mas, graças a Deus, ninguém saiu ferido. Não houve nenhum dano material também à propriedade aí das pessoas. E aí segue, o fluxo tá seguindo normalmente. Houve algum tipo de negociação ou eles prometem retornar a esse manifesto futuramente? A gente, a todo instante, manteve contato com as lideranças, mas a palavra dele é que eles iam procurar primeiramente as autoridades competentes pra gerência essa questão aí do problema deles. E, posteriormente, a depender do que for acertado, eles iam tomar outra atitude. E a gente vai ficar na expectativa e monitorando o local, a área. Muito obrigada, tenente Isaac. Bom trabalho pra vocês que integram a Polícia Militar, que trataram, né, Karine, de manter a segurança durante todo esse manifesto. Foram momentos de tensão. Realmente, a gente pôde acompanhar aqui algumas pessoas bem exaltadas, revoltadas. Então, o trabalho da Polícia Militar foi bem importante nesse momento. Afinal de contas, não tivemos nada mais grave, nenhum atentado a pessoas. Karine, então, situação do trânsito agora aqui no Parque da Lagoa, tá bem complicada, tá congestionada. Afinal de contas, os pontos de bloqueio foram liberados, mas isso não significa dizer que o trânsito tá bom. O trânsito tá complicado, tá parado, os veículos estão aqui parados, enquanto os semáforos não estão funcionando. Daqui a pouquinho começam a funcionar, e aí sim vão seguir bem lentamente, Karine. Tem que ter paciência, viu? Tá saindo pra almoçar agora aqui no centro da cidade? Tenha paciência, porque a situação realmente não está fácil. Karine, minha amiga, eu volto com você. Obrigada, Paulina Sorrentino. Sempre atenta a tudo que tá acontecendo. Realmente, o trânsito foi liberado, mas a gente sabe que pra o trânsito ficar normalizado ainda leva um tempo, porque muitos carros ficaram retidos nas ruas próximas ao Parque da Lagoa. E aí só mesmo com o passar da tarde é que esse trânsito vai começar a ser normalizado no centro da capital. Já não é um trânsito assim tão fácil, né? E aí com uma situação como essa é que não tá fácil mesmo, mas aí paciência, motorista. Só fica aí o meu conselho que os manifestantes deveriam fazer protestos na frente da prefeitura, né? Onde ficam os órgãos, onde eles estão interessados aí em resolver esses problemas, porque acabam fazendo no centro da capital, atrapalhando a vida de todo mundo e de muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com a história e que até apoiam, de repente, a causa de quem tá protestando, né? Então, que bom que a gente pôde trazer essa notícia e que a situação tá normalizada no centro da capital. Agora eu vou falar...